Tava muito louco, bafor em lança de cor Tava muito louco, bafor em lança de cor Tava muito louco, bafor em lança de cor Me dá o lança perfume que deixa com o pé gelado É o lança de cor, baforou, ficou louco É o lança de cor, baforou, ficou louco Fiz o passinho do romano E sei querer eu pisei no cachorro Fiz o passinho do romano E sei querer eu pisei no cachorro E sei querer eu pisei no cachorro Tava muito louco, bafor em lança de cor Tava muito louco, bafor em lança de cor Tava muito louco, bafor em lança de cor Me dá o lança perfume que deixa com o pé gelado É o lança de cor, baforou, ficou louco É o lança de cor, baforou, ficou louco Fiz o passinho do romano Fiz o passinho do romano E sei querer eu pisei no cachorro Fiz o passinho do romano E sei querer eu pisei no cachorro E sei querer eu pisei no cachorro O baile tá bombando O baile tá bombando E você pode crer Murilo Azevedo Fonte do Funk SP Fonte do Funk SP Fonte do Funk SP